É daqui do Rio Parauapébas que a água é retirada e tratada até chegar à sua residência. Para isso, o líquido passa por um longo processo de tratamento químico. Aqui na estação de tratamento Etaú, no bairro Liberdade, a água passa pelos processos de captação, coagulação, floculação, decantação, filtração e desinfecção. Após isso, é distribuída para as residências. A Etaú atende os seguintes bairros. Para garantir uma melhor distribuição da água aos moradores, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto Saep aumentou a capacidade de captação da Etaú, que antes era de 28 milhões de litros e agora é de 34 milhões de litros por dia. Nós tínhamos, desde janeiro, a gente sabia que nessa época agora da estiagem íamos ter problema de abastecimento, que ia faltar água. estávamos pensando em uma forma de conseguir implementar, aumentar essa produção. Dia 11, agora, a gente conseguiu implementar essa mudança, conseguimos ativar uma bomba a mais na captação e com isso a gente implementou a produção em mais de 6 milhões de litros por dia. O aumento da produção foi justamente melhorar a qualidade do serviço prestado aos moradores que são atendidos pela Etaú. A Etaú impacta vários bairros. Dos nossos sistemas é o que vai impactar mais a cidade. A gente ainda não tem uma ideia certa de quanto vai impactar, mas a gente está já vendo, mas vai ser positivo para todos os bairros. A maior reclamação que a gente tinha sempre era baixa pressão na água, porque realmente faltava. E também que em alguns pontos, principalmente os mais altos, a água não chegava. E agora, com esse implemento na produção, a gente espera que cheguem em todas as casas.